tudo bem amigos fazendo um vídeozinho aqui mais rapidinho tá para estar mostrando aqui que por coincidência acabou juntando três pro 2000 e com muita satisfação né vou tá apresentando no vídeo a seguir isso aqui é só uma prévia muito rápida né um epílogo desse pro 2000 que estou aqui mostrando tá e um detalhe amigos eu vou tá enviando também para quem estiver adquirindo o manual tá uma cópia desse manual original tá que eu obtive quando eu adquiri esse aqui que é o de meu uso tá veio com esse manual eu vou estar reproduzindo ele e enviando junto com quem adquirir qualquer um desses equipamentos aqui tá tirando o que já era o de meu uso ok então era mais para estar passando essa informação e para a gente está curtindo um pouquinho desse aparelho aqui tá vou aumentar o volume e aí e aí e aí e aí e aí então é isso amigos apresentei aqui uma uma próxima prévia o vídeo vai vir em breve completo desse excelente aparelho pro 2000 no caso desse ano 1970 totalmente revisado e já está à disposição ok só dá uma olhadinha na descrição e entrar em contato ok amigos então muito obrigado se gostaram já deixe seu like se inscrevam se inscreva no e aí se inscreva no canal compartilhe no canal e segue no canal ative o sininho ativa o sininho e dá uma força aqui para gente tá que eu falo nesse canal somos todos vintage e vintage é tudo de bom um grande abraço amigos e até a próxima é é é é é é